E aí gente, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o evangelista Márcio Corrêa, eu vim compartilhar algo com vocês muito rápido, algo que eu vi por esses dias e há muito tempo eu gostaria de compartilhar isso com vocês, eu creio que alguns já viram, outros não. Certa feita o Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos, ele foi jantar com a sua esposa e nesse restaurante estava lá o chefe do restaurante. E eu estava lendo isso e de repente o Barack Obama olhou para o chefe e viu que o chefe era um ex-namorado da sua esposa. E a hora que o Barack Obama viu o rapaz, viu o chefe do restaurante, ele olhou automaticamente para a sua esposa e falou para ela e declarou para ela assim, se você tivesse casado com ele, você seria hoje mulher do chefe de cozinha. E automaticamente ela pegou e olhou para ele e falou assim, negativo, se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. O que eu quero falar com isso? Ei, não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Porque se você não tiver Deus na sua vida, se nós não tivermos Deus na nossa vida, nada vai acontecer. Por isso hoje eu vim aqui para te falar uma coisa, o Senhor nunca desistiu de você. E é o contrário, somos nós muitas vezes que desistimos dele. Não desista do Deus que te salvou, não desista do Senhor, do nosso Mestre, aquele que nos mostrou o caminho. O Espírito Santo, nosso amigo, está do nosso lado hoje. E eu vim aqui hoje para te falar o seguinte, ei, não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Então, está difícil, busca Ele, porque Ele tem a solução para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e espere que está vindo novidades por aí no nosso canal. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço do Evangelista Márcio Corrêa e precisando, eis-me aqui. Segue-nos lá no Facebook, na nossa página do Facebook, na nossa fanpage. Amém? Forte abraço e hashtag, tamo junto.